Eu tenho perca de memória recente, às vezes. Dori, eu mesma. O vigésimo sexto fato é que eu me meto em muita coisa. Tipo, às vezes, não tô nem falando comigo, eu me entrometo e falo mesmo. Outro fato é que eu amo o Rio de Janeiro, eu amo o Rio. E se eu pudesse, eu ia lá o tempo todo. Mas quem vier assim, pensa que eu já fui muitas vezes. Mas não, gente, eu nunca fui. Não fui nenhuma vez. Porque eu sempre pedia pra minha mãe, mãe, me leva pro Rio, me leva pro Rio. E ela, a gente vai, a gente vai e nunca fomos. Ela já foi uma vez na lua de mel dela, mas eu nunca fui. E eu amo o Rio, mesmo sem nunca ter pisado lá. Tipo, é um lugar que eu tenho muito desejo de conhecer aqui do Brasil. Muito, muito, muito. Eu quero muito ir, eu adoro os cariocas. Eles, sério, gente, só pelo que eu vejo de youtuber carioca, de ator e etc. Eu amo eles, eles são maravilhosos. Adoro surfistas, essas coisas. Eu queria muito ir pro Rio de Janeiro, gente. Por favor, me levem lá. Aproveitando esse negócio de preferir ou gostar de um lugar e etc. Os meus dois sotaques prediletos são o carioca e o gaúcho. São dois sotaques que eu adoro. Os cariocas, porque eles falam assim. Adoro o jeito deles colocarem o S. Biscoito e etc. Eu adoro, eu acho muito fofo. E o R deles, tipo, eles não falam amor, igual a gente, ou amor. Eles falam amor. E o gaúcho, porque eles falam, tipo, Tu tá vendo o que aquela guria falou? Adoro. Um outro fato sobre mim é que eu sou a louca do caps. Do caps lock, sabe? Da caixa alta. Às vezes eu tô empolgada, eu tô ali do nada. Eu começo a mandar um texto grande, assim, a mensagem. A pessoa, me deu, calma. Não precisa gritar, falar baixo. O que tá acontecendo? Nada, gente. Tá acontecendo nada. Que eu gosto mesmo de usar o cap. Eu sou Belieber. Eu sou muito, eu sou, tipo, uma huge Belieber. Eu amo ele desde 2010. É uma coisa, assim, é o artista que eu acompanho, tipo, de um tempo muito anterior. Eu acho que é um dos únicos, até. Tipo, não de acompanhar. Acompanhar eu acompanho vários, mas de ser fã, ele é, tipo, o único que eu fui fã e ainda sou, sabe? Eu já fui nos dois shows dele. Infelizmente, eu não fui no da Believe, né? Não lembro o porquê. Inclusive, a capinha que eu tô é da Purpose Tour. Ela é minha xodó. E eu sou quase, quase, Man's Arm, que é as fãs do Shawn Mendes. Eu amo ele, eu acho ele um fofo. Tipo, eu acho ele muito lindo. Eu, sei lá, gente, eu sou apaixonada por ele. Inclusive, ele postou um cover, é... Cover entre aspas, porque foi uma coisinha bem rapidinha no story. Da música Isn't She Lovely, que eu vou deixar aqui, ou aqui, ou sei lá, em algum lugar da tela. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Eu amo muito ele, sério. Eu sou quase uma men's arm, porque eu não sou. Mas ele é, tipo, o meu showdown. E eu já fui directioner também. Mas, infelizmente, o Under Action acabou. Mas se eles voltassem, lá tô eu na fila do show. E eu não sou de nenhum fandom, me perdoem se eu estiver falando errado, mas eu não sou de nenhum fandom feminino. Tipo, de artista feminina. Não é machismo, não é nada do tipo. Mas eu sou apaixonada pela Camila Cabello. No caso, é Camila Cabello. Mas, gente, ela é maravilhosa. Eu amo ela, quer ver? Pera aí. Um outro fato sobre mim, é que a minha série favorita é Gossip Girl. Ai, gente, juro, é a minha favorita. Tipo, eu amo outras, como Grey's Anatomy, The Vampire Diaries, Supernatural, Game of Thrones. Mas Gossip Girl é a minha favorita. Um outro fato é que eu tenho um vício muito grande em ler fanfic. Gente, quem lê sabe que é um vício que, assim, quando você começa, você não consegue parar mais. Inclusive, a fanfic que eu tô lendo agora é Criminal Blood. Ela é no Outpad. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser ler. E ela é, tipo, muito maravilhosa. Tá na segunda temporada já. Inclusive, eu li um capítulo ontem à noite que me deixou em lágrimas. Quase eu perdi a respiração um pouco. Tipo, de tão, assim, que eu fiquei, sabe? Porque foi um capítulo muito chocante. Me abalou muito. O próximo fato é que eu tenho uma mania absurda de apertar a orelha dos outros. Minha tia me ensinou. Ela ficava assim na minha orelha e colocava minha mãozinha na orelha dela pra apertar. Se eu ver você com a orelha de fora e estiver do meu lado, com certeza eu vou apertar a sua orelha. Já fiz isso, inclusive, com um professor meu, tá? Um outro fato é que uma das minhas cachorras, a Laila, engravidou por acidente. Não é bem sobre mim, mas, assim, a gente morava numa casa e aí tinha a sacada. Só que na sacada, eu não sei explicar, gente, tinha um lugar, assim, no muro da sacada que dava pra você pular da rua. Não, era no alto, mas tinha... Enfim. Só deu pra escutar o choro dela. Aí eu fiquei, tipo, o que que tá acontecendo? Tô tentando matar a minha cachorra. E aí eu levantei, peguei o flash do celular e fui lá. Gente, quando eu fui, eu cheguei perto dela, eu vi muito sangue. O que que era aquilo? Eu não sabia se era machucado. Eu não sabia. Simplesmente eu não sabia o que pensar. E aí quando eu fui ver, tinha uma coisa saindo dela e eu fiquei, tipo, aaaah, o que que tá acontecendo? Socorro! Eu chamei minha mãe correndo, meu pai, chamei todo mundo. Eles foram lá pra fora e viram que ela tava parindo. Não sei, a gente não sabia que ela tava grávida. Eu não sei como a gente não percebeu. A gente pensou que ela tava comendo demais. Aí eu fiquei, tipo, o que que tá acontecendo? Aí eles foram lá e a gente viu que ela tinha parido os filhos lá dela e por isso que ela tava chorando e tava sangrando, né? Porque tava saindo, né, dela. E aí a gente ficou, tipo, o que que a gente vai fazer com esses cachorros? No final a gente deu. O próximo é que eu sempre escolhi os nomes dos meus cachorros. Sempre sou eu que escolho. Eu só não escolhi, eu acho, de dois. Nessa época desses dois cachorros, eu era muito pequena. Então eu acho que não é, tipo, mim, entendeu? Eram cachorros da minha chácara. Porque eu tinha um sítio. Eles ficavam lá no sítio. O caseiro cuidava deles e eram o neguinho e a neguinha. Inclusive, o neguinho morreu no sítio. Porque a gente tava em São Paulo e aí a gente foi pra lá, ou recebeu a ligação, eu não lembro. Eu sei que ele tinha caído na piscina e o caseiro não tava e ele não sabia nadar e ele se afogou. Foi triste. Chorei muito, lembro. Um outro fato é que eu já tive cinco cachorros na vida, mas só uma continuou comigo. Exatamente. Só a Mel de agora, né? Porque um, o neguinho morreu, a neguinha ficou pro meu tio quando minha mãe vendeu o sítio. E a Laila ficou pro meu tio porque a gente ia pro apartamento, então não tinha como levar ela. E, enfim, a vida só me deixou com a Mel. O trigésimo oitavo fato sobre mim é que eu prefiro mil vezes praia do que piscina. Eu gosto de estar na piscina quando não tem praia, obviamente. Mas, gente, a sensação de você tá lá, ter um monte de gente, tá na areia, sentar, ficar tomando sozinho, ficar bronzeada, sabe? Rapidão, porque a água do mar ajuda muito. Aí você pula a onda, tipo, eu prefiro mil vezes a praia do que a piscina. Eu sou uma pessoa muito chorona, tipo, eu choro muito por tudo, basicamente. Gritaram comigo, eu tô chorando. Aconteceu alguma coisa, eu tô chorando. Eu fico perdida. A verdade é que quando eu me estresso muito, eu choro. De estresse. Por exemplo, eu tenho que fazer uma coisa, mas eu não sei como fazer. Aí eu começo a chorar. Eu já chorei até porque eu não sabia a matéria de uma prova que eu ia ter. Tipo, eu choro muito fácil, sério. E um outro fato é que eu me magoo muito fácil também. Pode parecer, assim, pelo negócio de ser leonina, né? Ter amor próprio, ser bem destemida, essas coisas, mas não, gente. Qualquer coisa que você faz comigo, eu fico chateada com você. Às vezes tem coisas que eu deixo assim, ah, tudo bem, passa batido, mas quando você me magoa, sério. Quando uma pessoa me magoa, me magoa mesmo. Eu nunca vou esquecer o que ela fez. Eu posso perdoar, posso culpar, mas esquecer... Eu odeio cebola e alho. Juro, eu não posso ver, tipo, no arroz, cebola ou alho, ou em qualquer outro lugar, carne, qualquer coisa, que eu não como. Eu tiro, tanto que pra eu pegar arroz, se você estiver atrás de mim na fila pra pegar arroz, eu sugiro que você passe na frente. Porque não tem como, gente, eu fico tirando todo o alho, toda a cebola, toda coisa que eu acho no arroz. Eu odeio cebola e alho, simplesmente odeio cebola. Então, detesto, eu não consigo nem imaginar comendo cebola. Outro fato é que eu sou apaixonada por Harry Potter e Jogos Vorazes. Inclusive a High School Musical também, mas eu não sei se eu já falei isso em outro fato. São, assim, coisas, filmes que eu adoro e que eu acho que tudo, você pode tirar tudo de mim, menos o direito de assistir esses filmes. Quem quiser me dar uma varinha do Harry Potter, eu aceito. Outro fato, e esse eu falo com muito orgulho, é que eu sou corintiana. Eu amo meu time. A gente é campeão do Brasileirão, a gente é etacampeão, eu tô muito feliz. Eu amo Corinthians. Eu fui criada pra ser corintiana, eu tinha camisetinha quando eu era pequena do Corinthians. Minha família da parte de pai é praticamente toda corintiana. Um próximo fato é que eu nunca repeti de ano e nem pretendo. Se Deus quiser, eu pretendo continuar assim, firme e forte, sem repetir. Inclusive o ano que vem é terceirão, último ano. E aí, gente, sério, eu fico muito feliz por nunca ter repetido, porque é uma coisa assim que eu vou passar e... Sabe? Não vou voltar, não vou estudar tudo de novo, eu vou ser feliz. Um outro fato sobre mim é que eu não tenho medo de avião. É só, tipo, a sensação ruim, assim, que eu tenho é na hora de aterrissar. Porque é muito pior do que a hora de você decolar. Porque quando você tá decolando, você tá ali sentado, mas subiu. Não é de aterrissar, gente. Você desce, aí você fica tipo, já começa aquele frio na barriga, aquele frio na barriga. Mas quando você aterrissa, ainda tem aquele... Ainda tem aquele da rodinha do avião, assim, no chão. E aí você fica tipo, para logo, para logo. E o medo dele não parar e ir reto. Aí eu odeio aterrissar, só isso. Eu tenho muita frescura para comer. Eu não como pizza, sim. Não é questão de eu não como, tipo, eu sou vegetariana de pizza, sabe? Não, não é isso, não. É que eu não gosto. Se tiver o direito de escolher entre pizza e outra coisa, eu como outra coisa. E se não tiver, eu ainda invento alguma coisa para comer, porque eu não gosto. Minha mãe que o diga, né? Eu não gosto de nada, praticamente. Gente, eu sou muito fresca para comer, eu não sei o que acontece. Desculpa. Mas... Comida japonesa é minha comida favorita. Claro, né, gente? Quem não gosta daquele sushi? Se você não gosta, você é um tipo de probleminha, querida. Gente, é maravilhoso. Amo. Me levem para comer que vocês já tem o meu coração. Um outro fato é que a coisa que eu mais uso para dar risada é berro. Ou berro, como vocês preferirem. Está aqui embaixo. Sempre quando eu rio de uma coisa assim que eu não quero escrever nem nada, eu ponho berro. Pronto. Usem isso. Um outro fato é que eu queria saber tocar violão, piano e bateria. São três instrumentos, assim, que eu acho... Violino também, mas não é uma coisa que eu queria aprender. Eu gosto do som do violino, mas aprender mesmo é a bateria, o violão e o piano. É meu sonho saber tocar esses três e eu espero que um dia eu aprenda. Eu já fiz um pouco de aula de violão, mas eu parei porque a gente tinha que cortar as unhas, tinha que... Sei lá, gente, eu sou meio preguiçosa mesmo. É que eu sou uma pessoa que normalmente fica na minha. Mas eu sou muito quieta. Tipo, eu sou sempre assim, quieta. Eu não gosto de problema com ninguém. Mas se você mexe comigo, filha, é aquele ditado, né? Não curta, tuca onça com vara curta. E eu fiz dois fatos bônus aqui. O meu humor é péssimo de manhã, gente. Se eu acordar cedo, por favor, não venha falar comigo, tipo, Ai, tudo bem? Porque eu não consigo ser legal com você. Você vai ser legal comigo e eu vou ser grossa com você. Porque eu não consigo. Eu acordo e eu não abro a boca pra conversar com ninguém. Eu chego na escola e começo a falar, tipo, na escola mesmo. Porque de casa até o carro, assim, até a escola, eu não falo com ninguém. Eu só falo, tipo, duas, três palavras. Porque eu odeio conversar de manhã. O último fato, que é um fato também bônus, é que eu tenho três irmãos. Dois são de mãe. E uma é de pai, mesmo pai, mas nossas mães são diferentes. Que é o Juan e a Gabriela. Que vocês vão ver mais comigo, porque eles moram comigo, né? Que são da minha mãe. E a Larissa, que é irmã de pai. Que a gente se vê pouco, mas a gente se ama. Te amo, irmã. Se você estiver vendo esse vídeo, que eu aposto que tá... Se não, eu vou cortar sua garganta fora. Porque você é minha irmã. Você tem que ver meus vídeos. E, bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos 50 fatos... 52 fatos sobre mim. Deu pra vocês me conhecerem melhor? Eu espero que sim, porque eu achei meio sem sentido começar a fazer um vídeo. Se as pessoas não sabem quem eu sou, não sabem nada sobre mim. E aí vai ficar meio, né? Tipo, quem é essa garota? Tá começando a vir fazer vídeo. Por quê? Louca. Estranha. Se vocês têm algum fato em comum comigo, comenta aí embaixo. Se você achou algum fato meio estranho, pode comentar também. Deixa seu like se você gostou. Por favor, gente, deixa muitos likes aí. Eu sei que só dá pra dar um. Se inscreve no canal. É só descer a tela, se você estiver no computador ou no celular. Porque antes eu acho que era em cima, mas agora eu acho que é embaixo. Pra acompanhar os próximos vídeos. Esse foi só o primeiro. E tem mais vídeos vindo por aí. E comentem também bastante coisas e sugestões para temas. Ou quem vocês querem que eu traga pro meu vídeo. Ou sei lá. O que vocês acharem que vocês querem ver no meu canal. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até o final. Um super beijo pra vocês. E eu vejo vocês no próximo. Tchau! Uh!